Don't, 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 don't stop the party Diversão é o que interessa Don't stop the party Catinha, vamo nessa Já é sábado à noite Estou no mesmo lugar A galera vem vindo Falta você chegar Muita gente curtindo A festa já começou É bom beber com os amigos Vou tocar o terror Não pego menos de três Ou caso até seis Eu grito, pulo, danço Só quero estar com você Don't stop the party Diversão é o que interessa Don't stop the party Catinha, vamo nessa Don't stop the party Diversão é o que interessa Don't stop the party Catinha, vamo nessa Já é sábado à noite Estou no mesmo lugar A galera vem vindo Falta você chegar Muita gente curtindo A festa já começou É bom beber com os amigos Vou tocar o que interessa Vou tocar o terror Vou tocar o terror Não pego menos de três Don't stop the party Don't stop the party Gatinha, vamo nessa Gatinha, vamo nessa Diversão é o que interessa Você vai ficar com os amigos